Durante a minha palestra, nós estaremos falando sobre aquele período de 1888 a 1957. Um período em que muitas coisas ocorreram em nossa igreja, então estaremos estudando. Mas a primeira pergunta que nós vamos responder nesta tarde, por que estudar a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Mas antes de nós entrarmos, então, nessa breve introdução ao tema, gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de joelhos comigo. Nós vamos desenvolver o hábito nesta semana de nos aproximarmos de Deus em joelhos ao iniciar as palestras. Nosso querido e amoroso Pai que estás nos céus, te damos graças, Senhor, porque estamos aqui em tão boas circunstâncias, para estudar a Tua Palavra, para também aprendermos, através do estudo da história da Tua Igreja, que nós possamos, Senhor, assimilar e aplicar esses princípios que serão apresentados, e que nós possamos também aprender dos erros, e sermos também inspirados ao vermos como a Tua mão tem guiado o Teu povo. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem preservado a Tua Igreja, e o Senhor tem um povo aqui na Terra que continua Te representando, e mostrando a diferença entre aqueles que Te servem e aqueles que não Te servem. E nós Te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte dessa Igreja, que o Senhor levantou nesses últimos dias para ser luz em um mundo tão corrupto e imoral. Te pedimos a Tua presença aqui em nosso meio, que o Teu Santo Espírito possa guiar nossas mentes. E nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou apresentar para vocês três razões breves por que estudar a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na realidade, por que estudar a história da Igreja em geral? Primeiro, para não repetir os erros do passado. Nós, inevitavelmente, repetiremos os erros se nós não conhecermos a história e buscarmos aprender dos erros daqueles que já passaram diante de nós. Então, nós vamos, no decorrer dessa semana, ver que a história da nossa Igreja não é uma história necessariamente tão agradável, no sentido que, embora Deus tenha preservado e guiado a Sua Igreja, só pelo fato de nós estarmos aqui, no ano de 2010, ainda peregrinando no deserto, rumo a Canaã, é uma evidência e uma prova que nós temos falhado como um povo. O fato de Israel ter passado 40 anos no deserto foi, na realidade, uma prova de infidelidade, insubordinação e falhas. A vontade de Deus era que, rapidamente, após a saída do Egito, Israel entrasse, onde Deus havia chamado para entrar. E a realidade é que a vontade de Deus, o plano A de Deus para a Sua Igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é que Jesus tivesse voltado na mesma geração dos primeiros Adventistas do Sétimo Dia. E nós vamos ver que Jesus poderia ter voltado no século XIX e não voltou. E só, baseado nesse fato, nós podemos ver que houve erros. E a única forma de nós podermos, ainda, em nossa geração, corrigir e entrar na Canaã Celestial, é se nós analisarmos a história e buscarmos, humildemente, aprender dos erros e corrigi-los. E não tentar cobrir os olhos e colocar as nossas cabeças na areia e fingir que tudo está bem. E apenas celebrarmos porque, a cada ano, estamos aumentando o nosso número de membros, como Igreja Mundial. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. Mas, aqui, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta este motivo de por que estudar a história da igreja. É lógico que aqui, Paulo não estava falando, necessariamente, da nossa igreja, mas, sim, da igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel. Mas o mesmo princípio se aplica. Em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo começa falando sobre a peregrinação no deserto e a falha do povo de Deus. E ele nos apresenta, a partir do verso 6, o motivo pelo qual a história do povo de Deus deve ser considerada. A partir do verso 6, Paulo diz assim, E estas coisas foram-nos feitas em figura. Quais coisas? A história da igreja. Aquilo que está registrado, não somente as ações boas do homem, mas também os erros do povo de Deus no passado. Tudo isso foi registrado? Essas coisas foram-nos feitas em figura ou ilustração para que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. E nós podemos pular para o verso 11. Ele repete o mesmo princípio. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. E estão escritas, registradas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Na realidade, Paulo escreveu mais para os nossos dias do que para os seus próprios dias. Essas palavras, irmãos, são mais aplicáveis a nós hoje do que foram para a igreja em Corinto. Paulo estava falando que nós temos o dever de estudar a história do povo de Deus para aprendermos e para corrigir. E assim podermos triunfar nessa jornada. Outra razão pela qual estudaremos a história da nossa igreja. Afim de compreender como Deus age nas diversas crises que a igreja enfrenta. E é interessante que Deus não está interessado em apresentar apenas o lado bom da história. Infelizmente, a história está cheia de fatos, nem todos agradáveis. Mas Deus quer que nós compreendamos como Ele age nessas crises. E isso deve despertar em nossos corações esperança e ânimo. Não deve nos desanimar. Porque nós também veremos que Deus intervém quando o seu povo humildemente se arrepende e se torne a Ele com o coração contrito. e para saber o que esperar do futuro. Então, nós não precisamos estar no escuro quanto ao futuro. Ao estudar a história, nós compreenderemos o que virá. Em todas as crises que a igreja de Deus tem enfrentado em toda a sua história, nós vemos que sempre houve um triunfo. E eu vou passar para os irmãos, neste momento, um resumo geral da história da igreja de Deus, desde o início até os nossos dias. Eu não estou falando apenas da história da nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia. Na realidade, Deus sempre teve uma igreja. Jesus não fundou essa igreja em seus dias. Essa igreja já existia. Essa igreja foi fundada lá no Éden, logo após a entrada do pecado. E ela sempre teve um propósito, um objetivo. Sempre foi o mesmo. E ela sempre teve a verdade. Ela sempre foi a portadora de luz. E aquela através da qual Deus preservava conhecimento de sua lei e seu caráter, aqui em meio às trevas. Logo depois que Caim matou seu irmão Abel, Deus levantou outra semente a Adão. Qual era o nome desse filho que Deus levantou para Adão? Logo depois que Abel morreu como Marte. Sete. E Sete foi o homem designado por Deus para preservar na terra o conhecimento de sua lei. Através de Sete e sua descendência, Deus preservaria aqui no mundo a linhagem santa. Ele preservaria o conhecimento de sua lei. E ele iria difundir sua luz aos povos e mostrar um contraste entre aqueles que a adotam. A filosofia de Satanás e aqueles que adotam o plano de governo de Deus. Vocês sabem que, de acordo com a Bíblia, Satanás, Lúcefe, é o príncipe deste século. Deus permitiu que ele desenvolvesse sua filosofia e seu plano de ação neste mundo para mostrar para os mundos e seres não caídos quais seriam os resultados de seu governo. Mas, mesmo Deus entregando nas mãos de Satanás domínio, poder e autoridade neste mundo, mesmo dando a ele permissão de governar como príncipe deste século, Deus sempre levantou representantes nesta terra para mostrar um contraste entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, desde o início do pecado, Deus tinha um representante. Quando Abel caiu, Deus levantou outra semente a Adão. Sete. E, através da descendência de Sete, Deus teve uma igreja. Uma igreja visível. Enoque, Matusalém, Noé, todos esses homens que eram homens de Deus, portadores de luz, eram descendentes de Sete. E, através da descendência de Caim, Satanás pôde revelar os frutos de seu governo. E, quando chegou a geração de Noé, ficou bem claro para os mundos não caídos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E, então, nós vemos que, quando a linhagem santa, os descendentes de Sete, começaram a se misturar com os descendentes de Caim, houve apostasia entre os servos de Deus, entre a sua igreja visível. E, por isso, Deus teve que intervir, dessa vez, através de um dilúvio. Depois do dilúvio, mais uma vez, Deus escolheu um homem, através do qual ele continuaria preservando na terra. Conhecimento de sua lei e de seu caráter. Seu nome era Sem, um dos três filhos de Noé. Através de Sem, Deus continuaria preservando essa linhagem. E a igreja visível continuou. Só que, nos dias de Abraão, que, inclusive, era um descendente de Sem. E todos os descendentes de Sem faziam parte deste povo, que era o portador de luz aqui na terra. Mas, uma vez, a igreja se misturou com o mundo. Os descendentes de Sem começaram a se unir com o povo pagão idólatra. Descendentes de Cão, outro filho de Noé, que se apostatou, assim como Caim havia se apostatado. Mas, dessa vez, Deus não interveio através de um dilúvio. Mas, dessa vez, ele interveio separando Abraão de sua parentela, chamando-o para uma terra que ele não conhecia. E, agora, na terra de Canaã, Deus levantaria, mais uma vez, uma igreja. Dessa vez, seria Abraão, o homem através do qual Deus preservaria a linhagem santa. E a igreja visível continua. Continua agora a igreja judaica. E essa igreja continuou. Ela teve muitos altos e baixos. Mais baixos do que altos. Nós conhecemos a história. Nos dias de Elias, a apostasia era predominante em Israel. Nós sabemos que o culto Abraão ficou oficializado. Mas, Deus teve os seus homens que se levantaram dentro da própria igreja para trazer reforma ao povo. Elias sendo um desses. Eliseu e Miqueias, outro profeta de Deus que foi levantado para trazer reforma. E, assim, foi a história de Israel. A maioria das vezes, distante do plano de Deus e não cumprindo aquele propósito para o qual Deus havia levantado sua igreja. Deus deixou bem claro para Abraão qual era o propósito de ter uma igreja aqui na terra. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Quando Deus chamou Abraão, Deus deixou claro para ele qual seria o propósito de o separar de sua família e levantar uma nova semente e instituir uma nova igreja. Deus disse assim a Abraão no verso 2 de Gênesis 12. E fartiei uma grande nação. Para quê? E abençoartiei e engrandecerei o teu nome. Para quê? Por que Deus quer engrandecer a igreja? Por que Deus quer fazer com que ela prospere? Para quê? E tu serás o quê, gente? Uma bênção. Não é para proveito próprio, não é para o benefício dela mesma, mas para que ela seja uma bênção. Deus queria prosperar Abraão para que através dele as nações fossem abençoadas. Verso 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti, em Abraão e sua semente serão benditas todas as famílias da terra. Agora a pergunta seria que tipo de bênçãos Deus queria transmitir às nações circunvizinhas através de Abraão e sua descendência? Seria bênçãos materiais? Seria sabedoria humana para que pudessem se desenvolver melhor como nação? Que tipo de bênção Deus queria transmitir através de sua igreja? Nós já descobrimos que a razão pela qual ele levantou sua igreja é para que através dela bênçãos fossem transmitidas. mas que bênçãos são essas? Pedro ele define para nós exatamente aquilo que Deus queria dizer para Abraão comentando sobre o mesmo versículo vamos abrir em Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 aqui em Atos 3 Pedro em seu discurso fala quais eram as bênçãos que Deus queria transmitir através da igreja Pedro fala assim a partir do verso 25 de Atos 3 vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais dizendo a Abraão na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra que texto do antigo testamento Pedro estava citando aqui alguém está acordado Gênesis 12 nós acabamos de ler não é? então aqui nós sabemos que Pedro está falando justamente sobre Gênesis 12 podemos discernir isso? então Pedro vai nos dizer no verso 26 o que é essa benção que Deus queria transmitir através de Abraão e sua descendência verso 26 ressuscitando Deus a seu filho Jesus primeiro o enviou a voz para que nisso vos abençoasse aqui está a benção para que nisso vos abençoasse em que? em que Pedro no apartar a cada um de vós de que? das vossas maldades então por favor me digam qual é a benção que Deus queria transmitir através de Abraão e sua descendência de acordo com Pedro salvador do mundo mas esse salvador ajudaria o povo a fazer o que? o que é a benção? porque apenas saber que um salvador veio não adianta nada muitos souberam mas isso não produziu nenhum efeito qual é a benção? a benção não é saber que um salvador veio o que diz? o que é a benção? para que nisso vos abençoasse em que? no apartar a cada um de vós das vossas maldades nós sabemos que isso só é possível através do salvador mas meus irmãos essa é a razão pela qual Deus levantou uma igreja desde os dias de sete de cem de Abraão de Davi de Daniel de João Batista depois mais na frente na época da reforma com Martinho Lutero João Calvino João Wesley até os nossos pioneiros até os nossos dias essa tem sido sempre o propósito de Deus para sua igreja que através de seu testemunho as nações fossem constrangidas a abandonarem os seus pecados pela graça e o poder de Deus não para ensinar as pessoas a permanecerem nos seus pecados porque a graça é abundante não a graça é tão abundante e o plano de Deus tão maravilhoso que através do exemplo de vida do povo de Deus as nações seriam atraídas a ele e ao seu plano e seriam transformadas e nisso elas seriam abençoadas no apartar a cada um deles de suas maldades essa é a razão pela qual Deus levantou a sua igreja no ano 34 depois de Cristo a rejeição final do povo de Israel ocorreu com o apedrejamento de Estêvão e mais uma vez Deus interveio e ele estabelece a partir desse momento uma nova igreja a igreja cristã primitiva no quarto século mais uma vez houve uma apostasia nos dias do imperador Constantino houve uma união mais uma vez assim como nos dias de Noé quando os filhos de Sete se casaram com os filhos de Caim no quarto século de nossa era houve mais uma vez uma mistura entre os pagãos e aqueles que professam crer no Deus verdadeiro e mais uma vez houve uma apostasia e mais uma vez houve uma rejeição tanto que no sexto século segundo a palavra de Deus em Apocalipse 12 a igreja verdadeira a igreja visível ela fugiu para o deserto não havia mais um corpo oficial como antes havia uma igreja instituída visível como igreja de Deus mas haviam grupos como os valdenses e os huguenotes e os albigenses que preservaram o conhecimento da verdade durante muitos séculos mesmo em meio da apostasia da idade média e durante a reforma Deus levantou homens que começaram a descobrir as verdades que foram aterradas por muitos séculos e mais uma vez Deus começou a intervir para que mais uma vez uma igreja oficial fosse levantada e então chegamos ao ano de 1844 e Deus estabeleceu a nossa igreja nós acreditamos que essa é a igreja de Deus a igreja remanescente de Apocalipse 12 17 contra a qual o dragão faz guerra porque ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus essa é a igreja então este é um resumo geral da igreja desde os dias de Abel até os nossos dias e nós temos uma declaração muito conhecida que eu gostaria que nós analisássemos do livro vida e ensinos na página 196 nada nada temos que recear ou temer quanto ao futuro a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado durante essa semana ao considerarmos a história da nossa igreja nós não vamos apenas analisar a história mas vamos também analisar os ensinos que nos ministrou Deus no passado porque a citação não é apenas nada temos que temer quanto ao futuro a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado a citação não termina aí também precisamos temer se nós chegarmos a nos esquecer dos ensinos que Deus nos ministrou no passado e não é um segredo para a maioria de nós e se alguém não conhece passará a conhecer a partir dessa semana que na década de 1950 houve uma publicação de um livro chamado questões sobre doutrina que realmente afetou muito os ensinos que Deus nos ministrou no passado no início de nossa história o livro mais polêmico que já foi publicado no meio dos adventistas do sétimo dia que inclusive foi publicado pela primeira vez na língua portuguesa o ano passado e é um livro que foi elogiado por muitos mas também repudiado por muitos outros e foi um livro que criou uma divisão dentro da nossa igreja que perdura até hoje dois campos uma bifurcação ocorreu na estrada então nada temos que temer quanto ao futuro a menos que esqueçamos a maneira em que o senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado então que período da história será estudado agora vamos fazer um resumo da história da nossa própria igreja o contexto do surgimento da igreja adventista do sétimo dia essa etapa será apresentada pelo pastor haum er vocês podem ver no seu cronograma a partir das nove horas cada dia a partir de amanhã não somente o contexto do surgimento da igreja adventista do sétimo dia falando especialmente do movimento milerita e o despertamento religioso na américa do norte mas também os grandes acontecimentos que ocorreram na europa com a reforma protestante que também foi um grande movimento que preparou o caminho para o estabelecimento da igreja adventista do sétimo dia é impossível compreender o contexto da nossa igreja e o contexto do movimento milerita sem compreender a história da reforma protestante então ele vai sublinhar e rapidamente apresentar amanhã um resumo da história da igreja cristã extremamente interessante os que ainda não tiveram oportunidade de ler o livro grande conflito irmãos extremamente importante que nós conheçamos essa história o desenvolvimento das doutrinas da igreja adventista do sétimo dia creio que talvez muitos podem não saber mas Deus não abriu todo conhecimento e derramou toda a luz a partir do ano 1844 mas as descobertas das verdades que hoje nós temos por preciosas em nossa igreja foi progressivo deus aos poucos a revelou por exemplo vocês sabiam que foi somente na década de 1850 que os adventistas observadores do sábado passaram a observar o sábado de pôr do sol para pôr do sol a princípio era de meia noite para meia noite isso aconteceu na década de 1850 um pioneiro chamado João Andrews fez um estudo sistemático da bíblia e descobriu que o sábado não começa meia noite e vai de sexta meia noite para sábado meia noite mas de pôr do sol para pôr do sol outro detalhe interessante vocês sabiam que os adventistas do sétimo dia só deixaram de comer carne de porco a partir da década de 1860 que a luz sobre carnes imundas não veio também imediatamente e também a doutrina sobre a devolução do dízimo havia um sistema na década de 1840 e 1850 chamada sistemática benevolência mas a forma de devolver dízimo como hoje nós conhecemos também não veio até a década de 1870 e a própria organização da igreja surgiu apenas na década de 1860 a doutrina do santuário foi uma das primeiras e foi considerada sempre desde o início a pilar e coluna de nossa fé e a doutrina do estado dos mortos já era comum entre os adventistas antes de 1844 eu digo os adventistas nominais que ainda eram observadores do domingo mas houve uma descoberta sobre a verdadeira natureza do homem o estado dos mortos antes de 1844 então isso também será estudado nas palestras do pastor Halmeier outro estudo muito interessante o desenvolvimento da organização da igreja adventista do sétimo dia que iniciou a partir de 1860 foi nesse ano que os adventistas do sétimo dia passaram a ter esse nome adventista do sétimo dia antes de 1860 não eram adventistas do sétimo dia mas eram adventistas observadores do sábado e muitos outros nomes que eram usados para identificar esse pequeno grupo que acreditava que Jesus em breve voltaria e que guardava o sétimo dia como sábado do senhor então o nome foi adotado em 1860 a primeira associação local em 1861 e a associação geral 1863 nós também vamos analisar crise e reorganização isso nas minhas palestras a partir de amanhã nós vamos estudar a famosa assembleia de 1888 o contexto e os resultados e também vamos ver como a igreja foi reorganizada na virada do século a igreja adventista do sétimo dia no século 20 antes da publicação do livro questões sobre doutrina nós podemos dizer que realmente eram duas igrejas diferentes a igreja pré questões sobre doutrina e a igreja após apesar de que como num país como o Brasil isso obviamente não foi identificado como nessa época porque os resultados só transbordaram a esse continente muito depois mas é só perguntar qualquer um tanto num lado como no outro da questão tanto os liberais como os conservadores reconhecem que essa década foi decisiva em dividir a igreja em dois campos e vamos estudar nas palestras do pastor Colin Standish a partir de amanhã a igreja adventista do sétimo dia depois da publicação do livro questões sobre doutrina então para resumir estudaremos um pouco sobre a história da igreja cristã e como Deus usou vários reformadores como Martim Lutero João Wesley e muitos outros para preparar o caminho para o estabelecimento dessa igreja que nós pertencemos nós vamos também falar bastante sobre o movimento milerita e o contexto da igreja adventista do sétimo dia falaremos de homens como Josué Rimes e Guilherme Miller e como Deus usou estes homens para estabelecer a nossa igreja e o desenvolvimento das doutrinas adventistas falaremos de homens que foram influentes entre eles José Bates que foi principal em desenvolver de forma sistemática a nossa doutrina do sábado Urias Smith que talvez foi o líder no desenvolvimento de estudos sistemáticos de profecia e logicamente a nossa profetisa Ellen White que apesar de muitos acharem o contrário ela teve um papel preponderante não somente em confirmar as doutrinas adventistas do sétimo dia mas também no desenvolvimento e elaboração das mesmas também falaremos sobre o desenvolvimento da organização da igreja adventista do sétimo dia a maioria dos adventistas observadores do sábado depois de 1844 tinham relutância e reservas quanto a organização achando que organizar uma igreja automaticamente tornava ela Babilônia mas homens como Tiago White viram que isso era apenas fanatismo e que a organização e a ordem fazia parte do plano de Deus e que a igreja não poderia ser preservada e continuar existindo num mundo como o nosso sem organização João Bainton que foi o nosso primeiro presidente da associação geral e George Butler que foi presidente em três diferentes termos no século 19 inclusive foi o presidente da associação geral na assembleia de 1888 também vamos falar sobre a expansão do movimento adventista em outras partes do mundo João Lothborough foi o pioneiro adventista do sétimo dia na década de 1870 que levou a mensagem adventista para o oeste dos Estados Unidos que foi na época como penetrar um outro país porque ainda estava se descobrindo o oeste João Endros que foi o primeiro missionário adventista do sétimo dia enviado pela organização ao exterior ele foi para a Europa trabalhou na França e na Suíça e estabeleceu a obra adventista na Europa e Stephen Haskell que além de muitas outras funções e ocupações na igreja foi o primeiro missionário adventista do sétimo dia enviado à Austrália ele foi para a Austrália antes inclusive da própria irmã White no ano de 1885 também falaremos sobre a assembleia de 1888 que foi um dos eventos mais marcantes na história da igreja e também muito muito pouco conhecido pelo povo de Deus porque em primeiro lugar nós não temos as cópias dos próprios discursos que foram apresentados pelos dois homens proeminentes daquela assembleia que apresentaram o tema de justiça pela fé AT Jones e EJ Wagner mas nós temos disponível hoje muitas declarações do espírito de profecia que esclarece muito sobre a mensagem que eles apresentaram e qual era a visão do céu quanto àquela mensagem e qual foi a reação da igreja de forma geral àquela mensagem falaremos também sobre crises na virada do século nós temos aqui o A.G. Dênios que foi o presidente da associação geral quando a igreja enfrentou a crise panteísta que foi apresentada no meio da igreja através do doutor João Harvey Kellogg e também falaremos sobre outra crise que é pouco conhecida além da crise panteísta na virada do século que foi a crise educacional dentro da igreja adventista do sétimo dia Edward Sutherland que foi o pioneiro da igreja adventista do sétimo dia na obra de sustento próprio ele foi presidente da faculdade Battle Creek que foi responsável pela mudança da faculdade de Battle Creek para Berrien Springs onde hoje nós temos a universidade da Andrews mas logo depois dessa realização como presidente da faculdade a maior faculdade da igreja na época Edward Sutherland foi inspirado e apoiado pela profetisa do senhor Ellen White a se mudar do estado de Michigan para o sul dos Estados Unidos para estabelecer a primeira escola de sustento próprio no meio adventista chamado Madison College e essa escola segundo a irmã White foi a que mais chegou perto do ideal de Deus no plano educacional ou seja no estabelecimento e desenvolvimento de uma escola nós falaremos sobre alguns líderes muito conservadores e fiéis que lideraram a igreja na primeira parte do século 20 como o pastor William Spicer J.L. McElhaney e o pastor Watson que foram presidentes fiéis da associação geral também falaremos sobre o contexto da publicação do livro questões sobre doutrina e as figuras principais nessa história como o pastor Millian Lawrence Andreessen e o pastor Leroy Froome e também o editor da revista adventista Francis D. Nicol que foi um homem que juntamente com Millian Andreessen não concordou com o livro e a sua publicação mas não foi tão fortemente contra e levantando sua voz de forma tão clara como o pastor Andreessen mas que também fez parte desse contexto ele sendo o editor da revista adventista esteve na Review and Herald quando ela foi publicada a obra de questões sobre doutrina e que não deu seu apoio e muitos não sabem disso mas o pastor Francis D. Nicol não foi um apoiador da publicação do livro o pastor Leroy Froome foi o que iniciou os contatos com os líderes evangélicos e que escreveu a maioria do conteúdo do livro questões sobre doutrina vocês ouvirão mais a respeito disso no decorrer da semana falaremos nas palestras do pastor Colin Standish dos resultados da publicação do livro questões sobre doutrina aqui nós temos o pastor Roy Allen Anderson australiano que trabalhou arduamente para promover a publicação logo após seu lançamento e pastores como George Burnside e muitos outros inumeráveis pastores que se opuseram a obra do livro e identificaram logo os resultados dele um período crítico na história da igreja Adventista do sétimo dia que seria interessante nós compreendermos a presidência do pastor Robert Pearson presidente da associação geral de 1966 a 1978 este é o pastor Robert Pearson e homens que estiveram em posições de influência durante sua presidência o editor da Review and Herald a revista Adventista o órgão da igreja o Kenneth Wood e o editor assistente da Review o pastor Herbert Douglas que inclusive na década 70 quando a crise do Desmond Ford estava chegando ao seu pináculo lançou a lição que falava sobre a natureza humana de Cristo Jesus o modelo homem no ano de 1977 um período crítico na igreja onde ficou bem visível os dois campos que resultaram depois da publicação do livro questões sobre doutrina e falaremos também sobre a influência perduradora e permanente de Desmond Ford na teologia adventista líderes conservadores da doutrina adventista histórica nos últimos 50 anos entre eles o HMS Richards que foi o pioneiro na obra adventista via rádio ele foi o fundador da voz da profecia e o pastor Joe Cruz que foi o fundador do ministério Amazing Facts e foi o pioneiro na obra adventista através da televisão o primeiro adventista do sétimo dia ministro que através da televisão trouxe o evangelho aos lares de milhões nos Estados Unidos e outros líderes conservadores da doutrina adventista alguns menos populares que outros os irmãos Standish outros como Ron Spear e Ralph Larson também alguns que são hoje credenciados e continua atuando na obra adventista como o pastor Dennis Preeby Larry Kirkpatrick que são defensores da teologia tradicional histórica adventista do sétimo dia e oponentes abertos a publicação do livro questões sobre doutrina o pastor Dennis Preeby é credenciado pela União Pacific na Califórnia dos Estados Unidos e alguns dissidentes da doutrina adventista vamos estudar sobre vários deles mas três que talvez tiveram maior influência depois de Desmond Ford é lógico D.M. Canwright que no século 19 foi o mais influente dissidente adventista que existiu ele foi um grande ministro adventista talentoso evangelista que trazia milhares à igreja mas que depois de deixar a igreja se uniu à igreja batista e escreveu vários livros alguns contra o sábado outros contra o espírito de profecia e seu ministério girou em torno de detonar a mensagem e a igreja também a história muito interessante de Albion Fox Ballinger que no ano 1903 foi demitido da obra depois de começar a adotar a posição que o santuário celestial só tinha um compartimento e que depois de sua ascensão Jesus foi direto para o santíssimo e que a expiação havia sido completada na cruz ele foi o primeiro ministro adventista inclusive de defender essa ideia que a expiação não continua a partir do ano 1844 no lugar santíssimo mas que na realidade ela foi completada na cruz depois ele também deixou a igreja adventista do sétimo dia e efetuou o ministério contrário a doutrina e mensagem igreja adventista e talvez a pessoa mais responsável pelo predominante liberalismo que existe em nossa igreja na Europa o primeiro presidente da divisão europeia como era conhecida na época Luiz Canradi ele foi líder na igreja por mais de 30 anos e no final da década de 1920 ele saiu da igreja e se uniu aos batistas do sétimo dia morreu fora da igreja mas antes dele sair da própria igreja por décadas ele já estava minando a autoridade das escrituras de Ellen White e a autenticidade do espírito de profecia entre os europeus e hoje não é um segredo que o continente do mundo onde os escritos de Ellen White são mais desconfiados entre o povo adventista é na Europa Luiz Canradi entre muitos historiadores adventistas isso é compreendido como responsável por isso do mundo do mundo Obrigada.